Esse vídeo te ensina aí como ver o histórico de vídeo aqui no Instagram, ok? É bem simples, é bem fácil, então vamos direto ao ponto, você abre aí o teu Instagram, quando você abre o Instagram vai vir essa tela, aí você vem aqui na foto do perfil do cantinho, vai abrir essa telinha, quando abrir essa telinha você clica nos três tacinhos aqui do canto, quando você clica nos três tacinhos, pronto, você vai clicar aqui ó, em sua atividade, quando você clica na sua atividade, aí você tem aqui ó, vídeos do Reus, é isso aí, você clica em cima de vídeos, aqui vai vir todo o histórico de vídeos que você já assistiu aqui no Instagram, você pode clicar em cima aqui ó, das mais recentes e as mais antigas, das mais antigas às mais recentes, das mais recentes às mais antigas, você pode deixar aí, vejo que tá, aqui do canto você pode colocar todas as datas, ou seja, vídeo de um ano, que você assistiu, de dois, vai estar tudo aqui, ok? É isso aí, espero que você tenha gostado desse tutorial, espero que tenha dado certo aí pra você, vou estar finalizando o vídeo aqui, comenta abaixo desse vídeo se deu certo, comenta aí se funcionou, o comentário é muito importante para mim. Tchau!